Música África é duro! A África é duro! A gente brilhou na Pauro Majo África famoso na Pauro Majo África ou é duro? África é duro! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mas ele foi United States por Marisille em M Fitzgerald... Humaluzi, nossa gente ali no evangelista. Uo Eric... Uma máquina utilizada com Ladråden? Nós comandantes.... A gente usou contaегali e por dia. Só é eu louco... Sua de infância, aqui deve experiência quando tu conhecias. Mas você pode agradecer por desigualdade, e você pode agradecer por ser brief e恐 Стurceptico. Mas você pode agradecer. Mas você pode agradecer pelo Senhor Ministério da A massive ear. A CIDADE NO BRASIL Triburê-se, triburê-se, tiburê-se, 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 tiburê-se da fuguê na mim. Amém. 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 Obrigado.